Tá aqui galera, o Juninho e a minha avó assistindo ali, foi xingar a canetinha quando ele gostava. Ah, uma canetaça. E agora vai ser o vídeo da revanche galera. Tá valente de dinheiro. Ô vó, mas é sacanagem, eu tô jogando contra os dois e o cara fica dentro do gol, Gustavo. O cara não sai pra jogar, vale isso vó, vale isso. Vou dar mais um destaque do que um jogador. Isso daí é sacanagem, você sabe que isso é sacanagem. Tipo assim, eu chamei vocês, desafiei vocês pra poder jogar, pô. Agora, eu tô jogando com o Juninho e o cara fica preso lá dentro do gol, não tem como fazer gol não. Não tem jeito não. Se ele continuar dentro do gol, se eu não vou aceitar não, vó. Aí tá errado, né? O cara tem que sair pra jogar também. Tem que ficar parado impedindo os outros, né? Mas vamos ver a revanche aí. É difícil jogar com o Juninho, tá marcando bem, né mano? Tá, tá marcando bem. Você acha que eu tenho chance de vencer? O que que você acha que eu tenho que fazer pra me reverter essa situação? Eu tenho que ganhar de 5 a 0. 5 a 0? Tá difícil de 1 a 0, tá quanto mais de 5, meu filho. O que que você acha que eu tenho que fazer pra me poder reverter? Eu acho que você não é frio, mas você não vai ganhar isso não, isso. O seu dinheiro já era, meu filho. Que isso, vinte reais é meu dinheiro, cara. É que você pode desembolsar esse dinheiro, que isso aí já é, na minha opinião, jogando melhor. Nossa, mano. Eu vou te dar um... Tem que soltar mais no jogo. Que isso tá hoje nisso, tá? Como é a lista? Como é a lista? Aí, rapaziada, eu acho que também foi injusto. Que já eram dois, rapaziada. Dois contra um. E, tipo, o Gustavo tá olhando o gol, rapaziada. É, no vídeo mesmo eu falei, rapaziada, que tava injusto, tá ligado? Aí, tá difícil chegar aqui? Boa. Ô, Gustavo, sai de dentro de boca. Sai daí. Não tem outro lugar, não. Sai daí, filho. Vem marcar, vai tomar gol. Sai daí, vai tomar gol o quê? Que eu já, tipo, já... Não comparo os incluíteres, tá ligado, né? Para, gente. O que é? O que é? Você vai assim, eu quebro, galera. Eu tava no comecinho, galera. No comecinho eu tava jogando muito, mano. I am the great unknown, only my love can conquer. I am the, I am the hunter. I am the hunter. I am the hunter, into the world we go. Give up your heart, surrender. Cause I am the, I am the hunter. We've been on this world, to a place that one day will no adventure, to the other side. Searching high and low, for the treasure deep in your soul. O que é bom? Não sei se cansou rapidamente. Não, galera. No comecinho eu tava jogando bem. Eu tava partindo pra cima. Eu tava conseguindo criar uns drives ali. Teve até uns elogios pra mim aí nos comentários. Agradecer aí quem falou que eu jogo bem, que eu tava jogando muito. Mas depois, não sei o que aconteceu. Depois que eu tomei o primeiro gol, eu fui e tomei um monte de gols em sequência. Tomei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, hein? Aí eu perdi, pô. E eu desanimei também, fiquei um pouco cansado ali. Mas na revanche agora eu vou tentar... Vai ter revanche? Tenho. Aí a minha segunda chance de recuperar meus 20 reais. Se eu perder agora já era. Olha lá que o Juninho tava arrumando comigo. Ele tá brincando com você. Não, mas eu tinha deixado o Juninho no chão também. Quase que eu fiz um golaço. Depois ele humilhou e fez o gol da vitória. O Gustavo fez o gol da vitória. Perdi. E comenta aí o que eu tenho que fazer pra poder virar essa situação. E se vocês acham que é justo ou injusto o Gustavo ficar no gol, galera. Se ele continuar no gol, eu não vou aceitar não. Tô pensando de uma vez. Eu tô falando já. Segue a gente no Instagram aqui. Que é sacanagem. Achar meus caras pra jogar ali, o cara vai ficar no gol. Não, mano. Valeu, galera. Eu falei com você. Eu falei com você. E galera, pra quem tá esperando o campeonato carioca aí, peço que vocês tenham paciência. Que em breve vai tá saindo pra vocês. Só vou acabar de postar esses vídeos que eu gravei no Campinho. Pra seguir o cronograma aí do canal aí. Vai acabar os vídeos do Campinho. E vai vir pra vocês o campeonato carioca. Depois vai vir uma liga dos campeões dos grandes. Que eu vou tá jogando também. E também vai ter o Mundial da Doideira. E lembrando que isso tudo já foi gravado. A gente tá ficando em casa. Então não sai de casa, galera. Fica em casa. É muito importante você fazer sua parte aí. Na luta contra esse vírus que chegou no mundo. Pra você poder ajudar sua família. Ajudar a sociedade aí. E se cada um fizer sua parte, galera. Mesmo se você ver que outras pessoas não tá fazendo a parte dela. Continue fazendo sua parte. Que do mesmo jeito você vai tá ajudando aí. A você mesmo, primeiramente. E a sua família. E a todo mundo que mora perto de você. Beleza? Então continue fazendo sua parte. Mesmo se você ver que algum amigo seu não tá fazendo. Continue fazendo o seu. Pra gente sair desse... Dessa quarentena logo. Valeu? Tamo junto. Me segue no Instagram. Tá aparecendo aqui embaixo. Fiquem com Deus. E é nóis. E galera, minha inspiração aí pra jogar é o Neymar, né? Tem até um quadro dele aqui em casa. Que ele é meu ídolo. Meu ídolo do Juninho. E a gente sempre tenta... É... Se inspirar nele. Porque a gente acha ele um jogador muito extraordinário. O estilo dele jogar futebol. Tem a camisa que eu tava. Era aquele que ele jogou na Copa de 2014. E é isso, galera. A gente é muito fã dele. Um cara aí que... Contestou muita coisa na vida. É um exemplo pra gente. E a gente espera um dia conhecer ele. E... Agradecer aí quem falou que eu jogo bem. Muito obrigado. Eu sei que eu não... Que eu tava jogando com gente pequeno. Não tem nem a metade da habilidade do Neymar. Mas eu faço o meu melhor pra tentar trazer um conteúdo maneiro pra vocês inscritos. Beleza, galera? Tamo junto. Deixa o like e aguardem a revanche que teve mitagem. Pode dar uma voltinha no seu patinho? Não faço sua patinete, Melissa? Por que você tá triste hoje, Melissa? Você liga no mortais. O menino anda na banho se forçar a santagem. Vai, rapaz. Neguindo com você. Pode ir pra você não. Ele gosta de implicar também. Ele implica. Eu tenho quantos idades da Melissa, vó? Três. Três? Se a dupla tomou a temática, tá errado aí, vó. Ela tem quatro anos. Oito mais quatro, sem machismo. Tá certo. Quatro vezes três, duze. Não, mas ela vai fazer cinco esse ano. Não precisa fazer três, gente.